Hora do lado direito, hora do lado esquerdo, sempre pisando dentro da área como agora bateu pro golaço! Gol da Fênix! O cara que se mexe, tá em todo o lado do campo, inclusive pisando na área pra fazer golaço! Acostumou, né Alencar? Tá acostumado a fazer gol! O segundo dele e que tapa de cobertura em cima do Gabriel! Na velocidade pelo lado direito, Luizinho, deixa com o toque de novo. Bom passe no meio, com o Hadsley, tem espaço pra direita, bateu! Gol da Fênix! Sai, Zika! Hadsley encontra as redes na Série D! Pra desafogar, pra gritar, o domínio no peito, o chute de fora da área, não! Deu para o Jonathan! Bonito de pé direito, o golaço da Fênix, mais um no jogo! No fundo o João passou pelo pinhozinho, com o Nexão, pelo Márcio, Márcio, pelo levantamento, meteu para a área, passou! Sobrou com o Patrick, letou a pocheta, corta a Lopes, a bola com o João! Trava, sobra com o Joãozinho, 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 Joãozinho! Joãozinho, 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 perna caiu, mata, um do braço, um do braço! Tá, vai agora. João, Joãozinho, 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 foi acionado, invadiu, rolou para trás, chegou para o Guimendoz, falhou na jogada, insiste, venta, vinda, vinda, vinda! Sentou, passou, rolou, deu para o Tata, vintou a marcação, penetrou, invadiu, deu para o Guimendoz! Pozzição legal, Guimendoz, Guimendoz! 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 É... Um gol Daiz minutos acionando Tá atacando a crachá pra dentro Suspendeu a bola do primeiro baldezinho De cabeça Tobias Quem tem Tobias Tem a … tem explosão Towhy Tadinha, 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 você é o explosão Com o desvio do Brasil Escandeio para a equipe do Brasil A autorizada Marcinho se suspendeu Subiu, descido e cabeça, a bola está viva Léo Santos Tadinha, gol Do Brasil De pelota O Santos, para colocar na rede, está aí o Marcinho Desvio na primeira trave do Araújo E a sobra com ele A sobra de bola com o brasileiro Vem com o galhado, vede a presença de alguém Toca a bola por dentro, vem para mim Com pedra Com pedra Expludiu Um gol Agora uma coisa que está me chamando a atenção também É a marcação por parte da equipe do Porto Velho No meio de campo em Itabaiana Olha o Rodinei, balança, grande passe Bacas Gol Gol, 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 gol E um golaço Um golaço da equipe visitante Bacas abre o placar Aos 17 minutos do primeiro tempo Ele que começou esse ataque Dando um passe de três dedos Maravilhoso O Rodinei foi no X1 Fez uma jogada incrível O Baca se apresentou sem marcação E pela terceira vez A equipe do Porto Velho Finaliza de frente para o gol E abriu para a cara, Evandro Eu estava dizendo A marcação do Itabaiana Está deixando muito a desejar A equipe do Porto Velho está jogando Solto O meio de campo solto Sem nenhuma marcação Até a saída de bola Da equipe do Porto Velho Do Barone Fez a ultrapassagem em Cauã Vem bola na área Levantamento Iverton Sobrou para o Bruno Senna Melhor que ele O Lagoa E Dois contra dois Lá vem o Bacas Vai no X1 Para cima do Caram Cortou para fora Abriu Invadiu Vai fazer Golaço Gol Gol, 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 gol Outro golaço do Camisa Cinquenta Bacas Aos vinte e quatro minutos Do primeiro tempo A equipe visitante Abre dois a zero No placar De novo no contra-ataque Evandro, você está no X1 Vai para cima Vai para fazer a falta Não espera tomar o drible E o jogador entra na área Mas aí Aquela questão que eu estou sempre falando Os dois jogadores do Itamoiana Voltam a repetir O Bruno Senna E o jogador Gabriel Henrique Parece que não vai ser essa, né? Chiquinho retomou Cruzamento por Paixo Sobrou para o Leilson Levantou a cabeça Tiago subiu Sobrou Barone Gol Arrepeita Arrepeita Tiago de perna direita Lá vai Tiago Calibrou Bateu Gol 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 Arrepeita Tremendão Arrepeita Tiago Souza Empata o jogo Se aproximando de nove minutos Nesse primeiro tempo, 0x0 Lourenço, Lourenço e Léo Campos Léo Campos e Lourenço, pelo jeito é o Léo Campos Léo Campos, ele faz o tiro Música FM É É É moço Celere, Celere Um Gol, gol Jaqueta número nove, Celere Fazendo o primeiro gol da equipe do Celote Jogada ensaiada Começou com o Léo Campos Ele serviu com a Lutos Esse que é o primeiro tempo, segue Se a Norte tem um, a Nápoles não tem nada Pelo Brasileirão, Série A, Bahia segue vencendo Vitória, 1x0 Gol do Anápolis Gol do Anápolis Rafael Mineiro Uma bobeira na zaga da equipe do Celote Um deixou para o um, que o outro deixou para o outro Chegou Rafael Mineiro no corredor central Desceu a borracha na bola Ela foi morrer no fundo do gol da equipe do Celote Quando eram rodados 16 minutos Cardoso na equipe do Costa Rica Ajeitou, vai fazer o gol 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 Do Anápolis Mais uma bobeira da zaga da equipe do Celote A bola sobrou livre, livre ali Com o marcão, jaqueta 19 Ele é perigoso Dizíamos, ele fez o gol no último jogo da equipe do Anápolis Ela pegou sobra livre, livre Ele meteu no fundo do gol da equipe do Celote Jogados 38 minutos Desse segundo tempo É o vira-vira aqui no Estádio Olímpico Almeida Turba, Evandro É a falta de atenção, né? Enquanto todo mundo estava ali Com a atenção voltada na substituição Foi feita a agilidade do... Nessa etapa final desse segundo tempo Escanteio pela canhota Vem bola levantada da grande área Fica a bruxa ali na proteção É o capitão da equipe do Anápolis É o Ariel na cobrança Sem pressa nenhuma Ele fica ali xingando Vai levar cartão, tio É, tio Não tem jeito, não Ariel? Ariel não vai aqui, não Acho que não tem, não Vem pra cima ainda Atenção, ele faz o cruzamento Passa por todo mundo A sobra ainda da equipe do Anápolis Riquelme dominou Riquelme novo cruzamento Tietpo Gol Do Anápolis Jaqueta número 11 O Ariel A bola perdida Bandida ali Chegou, meteu o bico na bola Ela foi morrer no fundo do gol Da equipe do Anápolis